Em Goiás, um homem entrou na justiça para exigir o recebimento dos direitos trabalhistas pela função de pastor que exercia. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que não reconheceu o vínculo empregatício. A profissão de pastor é regulamentada pela Lei 9.608, que trata o serviço como voluntário, sem fins lucrativos, com objetivos cívicos, culturais e até de assistência social. Para esse advogado, o vínculo empregatício não existe, desde que não haja metas a serem atingidas pelo funcionário ou quando algumas particularidades de vínculo existirem. O trabalho religioso é um trabalho que tem regulamentação específica, no caso a Lei 9.608, e ele é um trabalho de conquista de corações, de aproximação do homem com uma divindade. Ele não tem finalidade lucrativa. Quando ele sai dessa situação, normalmente a justiça reconhece o vínculo empregatício. Esse pastor, há 25 anos, explica que não há como exercer este ofício e ser remunerado, porque o único objetivo é assistir aos fiéis e a prática deve se dar por vocação. O pastor, ele quando se propõe a ser pastor, o foco dele principal deve ser a vocação ministerial para aquilo que ele foi chamado. Esse é o primeiro ponto. Ele nunca tem o pensamento em financeiro, como por exemplo. Um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus tentou na justiça trabalhista o reconhecimento de vínculos de trabalho com a entidade religiosa. O autor da ação explicou que começou a trabalhar aos 16 anos como obreiro e tecladista na igreja, mas que com o passar do tempo perdeu a fé e manteve-se vinculado apenas por necessidade econômica. Além disso, ele pediu indenização por dano moral, por ter sido expulso da igreja, acusado de contrariar a conduta moral por ela exigida. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e o autor alegou que não foi garantido a ele o contraditório e a ampla defesa, o que não foi confirmado pela terceira turma do tribunal. A justiça do trabalho não verificou a existência dos elementos que poderiam caracterizar uma relação de emprego, um contrato de trabalho. E por isso o pastor perdeu o processo que moveu contra a igreja.